Lá, 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 lá Puc-eus, sou-se, tete Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha Se faz, nós se tromba, nós melhores devoada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de sota, mas eu sei o que tá Tocando as cobaias, as bichas jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mais de baixo Se faz, não se tomba, nós melhores evitamos E tu faz história, você não me engorda Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, é dar com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evoca, eu vou te levar pro momento Fala, vale, grava, reposta no Instagram, se não brega com os meus contatinhos Vamos viver o momento, foda, eu do topo, se conta aqui tu tem uma sede Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, na pirroca tu rebola lentinho Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da Reboca Tocando Escobar e as bichas jogando na cara Na mirada o faixa da fama, nós metemos Se pá, nós se tomba, nós melhores evitamos E tu faz história, você não me engorda E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria É ele mesmo, máximo respeito Dentro da Reboca E aí DJ Escobar e as bichas jogando na cara